Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Hoje a gente vai fazer esse bloco aqui, que é um bloco que tem uma estrela dentro de outra estrela. O nome dele em inglês é Double Aster Star, mas é muito complicado. Então vamos chamar de estrela dupla, tá bom? Eu fiz desse jeito aqui com uma moldura, uma borda, uma borda trespassada assim. Tem vários jeitos, vários designs de a gente fazer esse tipo de borda. O jeito que eu escolhi apresentar pra vocês hoje é um jeito que não é tão complicado assim, pra vocês conseguirem acompanhar e fazer muitos trabalhos lindos. Esse bloco foi uma sugestão de uma pessoa que assistiu um dos meus vídeos e deixou nos comentários o que ela gostaria de aprender. Então, se você também quer aprender alguma coisa, deixa aqui nos comentários me falando o que você gostaria. Se você está assistindo as aulas, fazendo as peças, me chama pra ver. Coloca o hashtag PitucaVemVê e me marca na sua publicação com o arroba Pituca Sapeca. Não deixa de já dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal pra não perder nenhuma aula e vamos pra nossa estrela dupla. Vamos pegar dois quadrados, um da cor e um do fundo. Colocar direito com direito, respeitando o sentido do fio. E aqui é importante que o fundo esteja em cima do colorido. Então, não coloquem assim, coloquem assim. A gente vai riscar duas diagonais nesse fundo e nós vamos costurar apenas do lado esquerdo de cada uma das diagonais. Pé de máquina. Nós vamos fazer a costura deslocada para o lado esquerdo. Então, aqui a gente já tem a costura feita somente do lado esquerdo da nossa diagonal. E nós vamos cortar em cima das linhas riscadas. Quando a gente abrir, a gente vai ver que todos os nossos triângulos roxos estão pro lado esquerdo, que é o que nós precisamos pra fazer o nosso bloco. Com as quatro células prontas, nós vamos pegar dois quadrados do fundo e cortar em uma das diagonais. Nós vamos costurar esse triângulo que a gente cortou do fundo, aqui no triângulo roxo, formando essa célula. Aqui é legal de alinhar o meio do triângulo de fundo com o meio do triângulo roxo, pra que essa diagonal fique bem encaixada. Vou reservar essas minhas células, essas quatro células que a gente já fez. E vou pegar um quadrado da próxima cor e um quadrado do fundo. Vou olhar o sentido do fio, colocar os dois com o mesmo fio, mesmo sentido do fio. Fio pra cima nos dois. Na cor do fundo, eu vou traçar duas diagonais. E eu vou costurar apenas um pé de máquina pro lado esquerdo de cada diagonal. Também vamos fazer a costura deslocada aqui. Depois de costurado aqui com a costura deslocada, a gente corta nas duas diagonais. E aqui eu vou abrir, e todos os meus triângulos coloridos vão estar pro lado esquerdo. Igual a primeira peça que nós fizemos. Com esta célula, nós vamos pegar dois quadrados do fundo. Vamos cortar em uma diagonal. E vamos costurar nessa célula que nós fizemos. Dessa maneira aqui. Criando um triângulo maior. Então, nós vamos fazer isso com todas as células coloridas. Já estamos com as quatro células prontas. E agora a gente vai pegar um outro quadrado da outra cor. Cortar nas duas diagonais. Criando. Nós vamos usar esses triângulos aqui, pra construir um triângulo maior. Dessa maneira aqui. Nós vamos fazer isso com todas as quatro células. Fizemos quatro dessas. Agora, nós vamos pegar um outro quadrado da última cor. Cortar na diagonal. Então, nós vamos pegar dois quadrados, pra termos quatro triângulos. Um pra cada célula dessa que a gente fez. E nós vamos costurar nessa célula aqui, formando um quadrado grande. Com esses quadrados maiores prontos, nós vamos pegar aquela primeira célula que nós tínhamos feito. E vamos costurar na lateral aqui do quadrado grande, do triângulo grande, do triângulo roxo. Essa aqui vai ser a nossa célula básica, pra gente montar em volta do quadrado central. Então, nós estamos fazendo as quatro, ao mesmo tempo, nós vamos ter quatro células dessa iguais. Com as nossas quatro células prontas, é hora da gente começar a montar o centro do bloco. Então, nós vamos montar ele assim, com os triângulos mais escuros, todos para o centro. E tá faltando o nosso quadrado central. Então, eu vou costurar essas quatro células que a gente fez, em volta desse quadrado central. Nós vamos começar a costurar em forma de twist. Então, nós vamos pegar a primeira parte, primeira célula, alinhar a base dessa célula com a base do quadrado. E vamos passar uma costura sem chegar no final do quadrado. Então, eu vou direito com direito, alinho aqui na base, passo uma costura até a metade, mais ou menos, do quadrado. Dois terços, metade ou dois terços. Então, essa parte aqui vai ficar sem costurar. Eu só vou costurar essa parte de baixo. Então, só lembrando, aqui eu deixei aberto. Passei a costura só em dois terços do quadrado. Nessa parte que tá inteira costurada, nós vamos juntar a próxima célula. E nós vamos juntar de ponta a ponta, ela inteira, costurar ela inteira. Depois dessa costurada, nós vamos fazer a mesma coisa com a próxima célula. Alinhando ela aqui na base do quadrado e costurando de ponta a ponta. E agora, a gente chegou na última célula. Pra costurar essa última célula, eu tenho que costurar ela só até o quadrado. Por isso que a gente deixou esse pedaço sem costurar. Então, eu vou tirar esse pedaço da frente. Que é o pedaço que não tava costurado na primeira célula. E vou alinhar essa última célula com a base do quadrado. E vou costurar ela inteira. Aqui, ó. Tem que abrir o quadrado aqui. Então, ela vai de ponta a ponta. Então, essa aqui já tá costurada. E agora, eu só volto com esse pedaço que a gente tinha dobrado. Direito com direito. E termino essa costura aqui até a ponta. Então, eu vou seguindo aqui onde eu tava. Onde eu parei na hora que eu comecei a costurar o quadrado. E vou seguindo ela até a ponta. Pra fechar o bloco. E aqui já temos ele todo costurado. Só que agora, a gente precisa fazer esses triângulos aqui. Pra deixar esse bloco quadrado. Então, nós vamos pegar dois quadrados do fundo. Cortar em uma das diagonais. Nós vamos ter quatro triângulos. E esses triângulos, nós vamos costurar aqui nessas laterais. Na hora que for costurar, é legal marcar o meio do triângulo, da base do triângulo. E encontrar com esse meio dessa lateral. E aqui temos o nosso bloco finalizado. Você pode usar ele dessa maneira, ou você pode trabalhar as bordas como nós vamos fazer. Pra fazer a nossa borda trabalhada, eu vou pegar faixas do fundo e da cor mais escura. Colocar direito com direito. E na faixa do fundo, marcar os quadrados e as diagonais. E a gente vai passar uma costura a um pé de máquina de cada diagonal. E nós vamos pegar também faixas do escuro e de uma das cores. Também vamos colocar direito com direito, riscar os quadrados e as diagonais. E passar uma costura a um pé de máquina de distância da diagonal. Depois que a gente costurar tudo, nós vamos cortar sobre os riscos. Depois da gente costurar aqui um pé de máquina de distância pra cada lado da nossa diagonal riscada. Nós vamos cortar nos riscos. Separando os quadrados e depois separando os triângulos. Quando a gente abrir, nós vamos ter essa célula aqui. Então, nós vamos fazer várias dessas. Com roxo e fundo. E dessas aqui com cor e roxo. As duas cores de roxo. Além dessas células dos triângulos, nós vamos precisar de retângulos. Então, nós vamos cortar retângulos do fundo e da cor mais clara aqui. No meu caso, eu escolhi a cor mais clara. Pra começar a montar a nossa borda. Nós vamos primeiro montar as bordas menores. Que é a que vai na parte superior e inferior do nosso bloco. Então, pra montar essas partes, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai organizar dessa maneira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira faixa. E aqui nos cantos da terceira faixa, a gente ainda vai colocar um quadrado do fundo. Pra completar. Então, nós vamos costurar as três faixas e depois costurar uma faixa na outra. Terminando aqui com essa borda. E nós vamos fazer quatro delas. Porque a segunda borda, aquela que é mais longa, ela vai começar por essa borda aqui, por esse pedaço do meio. Então, nós vamos fazer quatro partes dessa aqui. Uma, duas, três, quatro. Vamos reservar esses blocos, essas células. E agora a gente vai começar a montar um dos quadrados dos cantos. Então, nós vamos fazer dois iguais. Pra isso, nós vamos precisar de um retângulo e um do fundo e um quadrado da nossa cor. Vamos traçar uma diagonal nesse quadrado e costurar em cima da diagonal. Então, a gente vai ter isso aqui. Que quando a gente desvirar esse triângulo, a gente tem... Ele aqui enviesado na ponta. Esse triângulo na ponta. Então, nós vamos ter isso aqui. Nós vamos precisar de um retângulo da nossa faixa central, essa aqui que passa pelo meio da nossa borda, nessa cor aqui. Esse retângulo do mesmo tamanho do retângulo do fundo. Um outro retângulo menor, da mesma cor. E nós vamos cortar também um quadrado do fundo. E um quadrado da nossa cor que faz a volta na nossa borda. Traçar uma diagonal e costurar ela aqui no canto. Então, ele vai ficar assim, ó. Costurado na diagonal. Quando a gente desvirar, a gente tem essa ponta de triângulo aqui nesse quadrado. E aqui, pra esse lado, nós também vamos cortar uma outra faixa de fundo. Um quadrado da nossa cor escura. Traçar uma diagonal nele e passar uma costura em cima da diagonal. Então, a gente vai ter isso aqui. Esse aqui, ó, ele já tá costurado. Então, só precisa refilar e passar. Com essas partes cortadas, nós vamos emendar esse quadrado nesse retângulo. Depois, essa faixa nessa faixa. Esse quadrado nesse bloco aqui. E, por fim, essa última faixa lateral. Então, aqui a gente já tem costurado um dos tipos do bloco do canto. Que é onde a faixa escura passa por baixo da faixa mais clara. Então, nós vamos fazer dois dele. Ele vai encaixar aqui no canto direito da faixa. Então, não se preocupem com essa diferença aqui de tamanho, que a gente vai chegar nela. Vamos primeiro fazer os quatro blocos do canto. Então, esse aqui é o primeiro tipo. E agora, nós vamos para o segundo tipo de bloco do canto, que a gente vai fazer dois também. Para a gente fazer o segundo tipo de bloco do canto, nós vamos pegar um retângulo do tecido de fundo e um quadrado da nossa cor escura. Vamos colocar direito com direito em uma das pontas, riscar uma diagonal e costurar em cima dessa linha diagonal. Dessa maneira aqui. Depois, nós vamos cortar esse excesso. A gente refila esse excesso aqui. E quando a gente desvirar e passar, nós vamos ter essa célula. Além disso, a gente vai fazer a mesma coisa com um outro retângulo do fundo maior e um outro quadrado do nosso tecido escuro. Também vamos colocar em um dos lados, traçar a diagonal, costurar em cima da linha diagonal, refilar e desvirar. Além desses pedaços, nós vamos precisar de dois quadrados do colorido, um da cor escura e um da cor clara. Colocar direito com direito com direito, traçar uma diagonal e a gente vai costurar um pé de máquina para cada lado da diagonal. Então, a gente vai ter essa célula aqui. Nós vamos precisar de apenas uma célula para cada bloco. Então, com esses dois quadrados, eu já vou tirar as duas células para os dois blocos. Uma desse lado e uma desse lado aqui. E também nós vamos precisar desses quadrados com o triângulo das duas cores menores que a gente já tinha deixado preparado. Vai precisar de um retângulo aqui do fundo e para cada bloco também, dois pedaços do tecido de fundo. Um quadrado e um retângulo. Então, vamos preparar tudo isso e a gente volta para montar o bloco. E o quadrado que a gente tem do fundo, nós vamos costurar aqui na ponta desse quadrado central. Então, nós vamos colocar aqui no lado do triângulo mais escuro, traçar uma diagonal, costurar em cima da diagonal. Nós vamos ter isso aqui. E quando a gente desvirar, nós vamos ficar com esse pedaço. Então, agora, com as partes prontas, a gente vai montar o bloco, o segundo tipo de bloco do canto. Então, nós vamos pegar o nosso triângulo maior, um retângulo pequeno, o nosso triângulo menor, um outro retângulo desse pequeno, o retângulo maior aqui em cima, aquele retângulo do fundo nesse espaço. Então, a ordem de montagem, nós vamos costurar primeiro esse nesse, depois esse pedaço aqui no quadrado central, as duas faixas laterais e a faixa superior. Então, agora, nós temos os dois tipos de bloco da ponta. Um que passa por cima e um que passa por baixo, a cor clara. E a gente tem o pedaço da borda. Se a gente colocar um do lado do outro aqui, a gente vai ver que tem uma diferença. Pra tirar essa diferença aqui, a gente vai costurar nesse pedaço da borda uma faixa do tecido de fundo, do lado que a gente vai encaixar o bloco. Então, a gente vai costurar essa faixa aqui em todas as quatro partes da borda que a gente já tinha feito. Ela vai ficar dessa maneira. E aí, depois, a gente vai encaixar um quadrado de fundo de um lado e um quadrado de fundo do outro lado. Então, a gente vai ter isso aqui. Então, nós vamos ter no final duas bordas com os cantos de cima e de baixo e duas bordas sem os cantos, só com a faixa aqui pra equalizar o tamanho. E agora, a gente tá pronto pra colocar isso aqui no bloco. Então, a gente vai começar pegando o bloco e colocando primeiro essas faixas sem os cantos. Então, a gente vai colocar uma de um lado e uma do outro lado. colocando aqui a parte da faixa pro lado do bloco. Então, aqui no meu caso eu tô colocando esse pico alinhado com o meio do meu bloco. E esse pico pra fora. Tá? Então, a gente vai colocar costurar primeiro essas duas faixas laterais e depois a gente vem com a faixa de borda que tem os cantos e costura ela aqui na parte de cima e na parte de baixo. E aqui a gente tem, então, o nosso bloco todo costurado com as bordas. E pra finalizar eu vou colocar uma faixa do fundo aqui por toda a volta pra afastar um pouco essa borda do nosso acabamento de viés. Então, eu vou costurar em cima e embaixo e depois nas duas laterais. E aí, o nosso trabalho tá pronto pra colocar sobre manta e forro e fazer um quilting bem bonito com o fechamento ou acabamento numa faixa de viés. e aqui está o nosso trabalho finalizado. Aqui, eu já coloquei sobre manta, forro, quiltei e fiz esse acabamento em viés. Esse acabamento aqui, eu escolhi fazer bem colorido com todas as cores do tecido que a gente fez a estrela dupla. pra fazer ele eu cortei 14 faixas de 25 centímetros por 4 de largura e fiz o viés aberto. Se você quer fazer o viés fechado é só cortar com 6 de largura e dobrar ao meio. E depois fechar com pontos invisíveis no lado do forro. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeta. Tchau.